A nossa programação, convidando agora a falar o senhor general de Brigada R1, general Edson Henrique Ramírez, o general é gerente do programa estratégico Guarani. Senhor general, por gentileza, queira vir ao palco. O tema a ser abordado é lições aprendidas com o projeto Guarani e suas próximas fases. Então, senhor general, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia a todos aqueles que nos assistem presencial ou virtualmente. Agradeço a oportunidade de fazer uma apresentação dessa iniciativa estratégica do Exército e agradeço em nome do chefe de Estado-Maior do Exército por essa possibilidade de fazermos essa apresentação e trazermos algumas das lições aprendidas com esse projeto. Nosso objetivo, então, é esse, trazer essas lições aprendidas do projeto, programa Guarani e suas próximas fases. Em seguida, explico o porquê desse projeto e programa. A nossa ideia é fazer um pequeno histórico do programa e, ao longo desse histórico, falar sobre essas lições aprendidas, para que nós tenhamos uma ideia do que nós tivemos desde o início do projeto até a situação que nos encontramos com o programa Guarani. Isso fica muito facilitado porque o Coronel Yoshida já fez uma apresentação onde ele falou sobre os blindados. Eu vou começar um pouquinho antes desse estudo do grupo, ou não diria tão pouquinho antes assim, mas antes desse estudo do grupo de trabalho dos blindados, do GT Nova Coraça. E a finalização da minha apresentação é justamente aquele último slide diante da conclusão do Coronel Yoshida com relação ao programa Forças Blindadas. Os senhores entenderão essa minha colocação. Vou começar falando sobre o nosso portfólio estratégico. Nós temos um portfólio que a gerência desse portfólio estratégico é do chefe do Estado-Maior do Exército e o escritório de projetos do Exército, onde eu estou trabalhando e que sou o gerente do programa Guarani. é o coordenador executivo da governança desse portfólio. Então tem a incumbência de fazer as relações institucionais de interesse de todo o portfólio. Também as normas de gestão e governança do portfólio. Faz a ligação com as equipes de todos os programas e projetos e também com os órgãos de direção setorial e com o nosso órgão de direção operacional e também os comandos militares de área. E é o EPEX um multiplicador do conhecimento. Então, dentro desse portfólio, que se subdivide em três subportfólios, o de defesa da sociedade, geração de força e dimensão humana, nós temos aqui, no Defesa da Sociedade, o agora programa Guarani. E a gente vai fazer também, desse portfólio, nós fazemos uma tradução estratégica dizendo que este portfólio, ele obtém e suporta aquilo que nós chamamos de as capacidades militares terrestres que vão atender o nosso usuário, a nossa tropa, para o cumprimento da sua missão. E essas capacidades, elas estão em cima daqueles fatores determinantes que nós utilizamos, o acrônimo DOAMEP, onde nós tratamos de doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura. A maior parte desse DOAMEP é tratado internamente pela força e tem aquela parte do DOAMEP, particularmente material e infraestrutura, que extrapola particularmente para a nossa BID, para a nossa base de defesa que participa muito dos nossos projetos e programas. E essas capacidades, então, vão alcançar os objetivos estratégicos do Exército que vão gerar, além dos benefícios para o próprio Exército, para a sociedade brasileira também. Esses objetivos aqui, ali estava difícil de verificar, só para que os senhores tenham a possibilidade de fazer uma leitura mais detalhada sobre a nossa missão, a nossa visão e os nossos objetivos todos aqui, que eu não vou detalhar por causa do nosso tempo, mas que os senhores podem ver, fazer a leitura desses objetivos. Bom, então vamos começar a história do projeto e programa Guarani. Em 1998, quando nós iniciamos com uma condicionante operacional, formular nessa condicionante, ou completar, atender uma necessidade de substituir aquela família da Ingeza, de Uritu e Cascavel, que o Coronel Yoshida se reportou anteriormente. Então, em 1998, nós tivemos as condicionantes e os requisitos para uma nova família de blindados sobre rodas. Então, pensou-se nessa oportunidade numa nova família. E, depois, adiantando esses estudos, nós, em 2006, chegamos à conclusão que precisaríamos obter, por pesquisa e desenvolvimento, uma viatura blindada de transporte de pessoal, uma nova viatura blindada de transporte de pessoal para substituir o Urutu. Então, vejam por que que lá nós colocamos o projeto Programa Guarani. Então, começou o Guarani como um projeto de pesquisa e desenvolvimento de uma viatura. Então, um projeto de pesquisa e desenvolvimento de uma viatura, que era uma viatura para substituir o Urutu, de transporte de pessoal. Avançando nisso, em 2012, uma reunião decisória, decidiu-se por se fazer uma experimentação doutrinária e lote de experimentação doutrinária para um projeto e aí transformamos aquele projeto de pesquisa e desenvolvimento num projeto estratégico e um projeto prioritário para atender não apenas com a viatura de transporte de pessoal, mas um conjunto de viaturas que fosse atender. Além da modernização das unidades de cavalaria, com a substituição do Urutu pelo Guarani, também nós transformarmos as unidades de infantaria em unidades mecanizadas. Para isso, então, precisaríamos desse lote de experimentação doutrinária porque era uma nova capacidade para a infantaria. Então, precisaríamos ter essa experimentação doutrinária. E esses nossos projetos até então, eles eram normatizados por uma instrução geral que trata do ciclo de vida de material. Ela trata de todo o ciclo de vida do material, mas é muito voltada para o MEN, para o material de emprego militar. E aí, nós sentimos a necessidade de elaborar essas normas para gerenciamento e acompanhamento de projetos que vinham complementar essa IG do ciclo de vida que já estava há um bom tempo em vigor, a IG 2012, se não me engano. Nós chamamos carinhosamente de Negapeb. Essas normas que nós passamos então a adequar aquele projeto inicial de pesquisa e desenvolvimento que se transformou num projeto estratégico, nós temos a adequá-lo a essas novas normas. Isso para que nós tivéssemos uma melhor gestão de toda essa iniciativa. E evoluindo aí na contratação dos MEN, dos materiais de emprego militar, em 2016 nós fizemos um contrato de aquisição da plataforma 6x6, que como eu disse, nós conhecemos como a viatura Guarani, é uma plataforma 6x6, no entanto esse contrato ele não contempla apenas a viatura blindária de transporte, nós vamos falar em seguida de várias outras versões de uma plataforma 6x6. E ainda nessa evolução no escritório de projetos, os estudos que nós fomos realizando, nós sentimos ainda que não estava adequada ainda a forma de gestão dessa iniciativa e precisamos criar novas normas aí para elaboração, gerenciamento e acompanhamento do portfólio de programas estratégicos do Exército. E nesse período também nós passamos o projeto até então projeto estratégico Guarani durante todo o ano de 2017 ao Programa Estratégico Guarani. Pode parecer uma simples mudança de nomenclatura, no entanto, é uma outra forma de gestão. Os senhores que tratam, que lidam com programas e projetos entendem bem essa situação. Então, temos a nossa negaporte desde 2017 e a partir de 2018, então, já começamos o ano com essa iniciativa e essa gestão modificada do então projeto Guarani no Programa Estratégico do Exército Guarani. Além disso, aí tratando da parte de negociação, de aquisição, de material, também sentimos a necessidade de elaborarmos normas para o gerenciamento e acompanhamento de custos do portfólio. Não havia até então no país uma norma voltada para os produtos de defesa. Nós tínhamos uma norma semelhante para a construção civil. E éramos demandados e cobrados até pela sociedade e pelos órgãos de controle com relação à visibilidade, à dar visibilidade, à dar transparência para esses custos de uma maneira mais ordenada. Então, essas normas foram elaboradas lá no escritório de projeto do Exército, elas estão em vigor desde 2019, é lógico que é a primeira norma nesse sentido, então ela deverá evoluir, estudos ainda estão sendo realizados, mas ela está em vigor e está sendo utilizada. Isso é importante, particularmente para as empresas que vêm negociar com as instituições militares, que adotem aqueles procedimentos elencados nessas normas, porque isso facilita o entendimento e normatiza e organiza a forma de nós demonstrarmos para a sociedade como que nós estamos empregando aqueles recursos que são colocados à disposição da força para que ela possa cumprir a sua missão e atender adequadamente a sociedade. Então, essas normas são muito importantes nesse aspecto da transparência e da visibilidade de tudo aquilo que fazemos. Bom, e está previsto, já foi adiantado pelo coronel Yoshida, que o programa estratégico Guarani, por fusão com o subprograma Forças Blindadas, se transforme a partir de 1º de janeiro de 2022 num novo programa, no programa estratégico Forças Blindadas. Isso vai facilitar uma série de problemas que nós criamos com o nome Guarani. Há uma confusão do nome da viatura Guarani com o projeto Guarani, com o programa Guarani, e não é apenas, como eu disse, não é apenas uma viatura, são várias versões sobre rodas do programa e com o Forças Blindadas, agora eu acredito que essa confusão que às vezes é formada pelo nome da viatura ser o mesmo nome do programa, acredito que vai melhorar bastante nesse aspecto. Então, o programa Guarani ainda em vigor esse ano, o projeto dele, o objetivo dele, contribuir nesse processo de transformação do Exército o planejamento dos meios mecanizados e os seus sistemas. Então, nessa nova família, como nós falamos, transformar as unidades de infantaria de motorizada em mecanizada e modernizada em cavalaria e dotar o Exército dessa, esse é o objetivo do programa, do atual Exército da nova família de blindados sobre rodas. E ele tem uma previsão de durar até 2040, e essa previsão então é que o novo programa Forças Blindadas tenha esse mesmo, esse período de duração. e nós temos algumas situações que são interessantes que comentarmos de buscar nesses nossos projetos e programas um conteúdo nacional de até 90% ou mais, logicamente, mas pelo menos chegar a 90% de conteúdo nacional. Nesse programa atualmente nós temos cerca de 100 empresas envolvidas, lógico que a principal empresa, os senhores conhecem, a Iveco é quem produz a viatura a plataforma 6x6, tem das principais empresas e das associadas cerca de 3 mil empregos gerados, nesse atual contrato que nós temos com a Iveco, nós temos a necessidade de adquirir o mínimo de 60 viaturas por ano, esse contrato que está em vigor desde 2016, um potencial de exportação, essa plataforma tem um grande potencial de exportação, já tem exportados viaturas para o Líbano, agora para as Filipinas, estão em negociação com a Iveco Argentina, Malásia, então existem vários outros interessados que estão em conversações, algumas já bastante adiantadas e outras ainda em conversação com a empresa, mas isso vem trazer um dos outros objetivos do programa que é o fortalecimento da nossa indústria de defesa, além do objetivo nosso, do exército de mecanizar e modernizar suas organizações militares mecanizadas, fortalecer a indústria nacional de defesa. Nessa parte do programa ainda, nós temos as famílias leve e média, a família média, nós temos a própria viatura VBTP Guarani e algumas das versões que eu vou citar aqui, que além da viatura de transporte, esse transporte já está em produção, nós estamos na formulação conceitual, acabamos a formulação conceitual, estamos próximos de realizar a primeira reunião decisória para a viatura de apoio de fogo na VBC Morteiro, estamos em desenvolvimento de uma integração de implementos agrícolas na plataforma 6.6 para uso pelas nossas unidades de engenharia, E, a parte técnica já foi avaliada, vamos partir agora para a avaliação operacional e, concluindo essa operação, nós termos a partir da conclusão e da homologação desses implementos, nós termos então as nossas unidades de engenharia equipadas com esse material. aqui algumas para carregadeira, o braço, limpa trilho, algumas das versões, aí tem outras viaturas previstas mais tarde também para a engenharia. Essa dá 6x6, médio 6x6. Nós temos o médio 6x6 que era para substituir o cascavel, que era no Guarani antigamente era a VBR, que agora o Coronel Eugido também já falou, a nossa viatura blindada de combate de cavalaria. Está no processo de aquisição, a partir do ano que vem devemos começar a aquisição desses produtos. E na família leve 4x4 temos a multimissão, que é uma viatura blindada também da Iveco. Nós temos os sistemas de armas também para essas viaturas, então sistemas de armas com torres automáticas, torre manual e canhão. Nós estamos atualmente com a torre automática Remax, que está sendo adquirida para as nossas viaturas, a torre manual e o canhão UT30. Aqui o mais, cada um desses sistemas, a Remax é da fabricante Ares, nacional, opera os armamentos de .50 e .762. Nós estamos com a Plat como sistema manual importado da Austrália, nós estamos em teste de um produto nacional também, para essa torre manual e a UT30 que está em fase ainda da Ares, aqui que está em fase de homologação ainda também, está no final dos seus testes para homologação. E os sistemas de comando e controle, estão também por enquanto importados, nós tínhamos um computador tático militar que era fabricado no país, mas infelizmente a produção cessou e nós fizemos uma aquisição internacional, estamos agora recebendo esses produtos para testes, tivemos uma primeira empresa que não conseguiu lograr êxito, estamos numa segunda avaliação e estamos por enquanto sem o computador tático aqui. A grande lição que nós tiramos aqui com relação às aquisições das plataformas e dos sistemas de forma centralizada é que nós tivemos um grande descompasso na integração. Esse é um aspecto que para nós de certa forma é negativo porque nós não temos a capacidade completa ao mesmo tempo. Nós recebemos ou a plataforma ou o sistema em tempos diferentes e isso logicamente traz problemas para o emprego do material. O ideal seria que nós tivéssemos isso até se tivéssemos em produção nacional para aquisição de uma forma mais rápida até, mas infelizmente temos os problemas das contratações, temos o problema da precificação que agora com as normas nós esperamos melhorar bastante as próximas aquisições. Já tem dado um resultado muito positivo nas que nós fizemos desde que as normas entraram em vigor isso facilita bastante o nosso trabalho. E a plataforma ela está espalhada por praticamente todo o país então ali nós simbolizamos em algumas brigadas onde já temos o Guarani algumas unidades também isoladas que nós temos mas já está onde tem a viatura ali onde tem o símbolo da viatura e o nome das brigadas são os locais onde já temos mas já estamos chegando em Roraima tem lá um pontinho verde sinalizando e também em Bahia lá em João Pessoa já está chegando viatura já também já temos em Recife lá no Nordeste está chegando em João Pessoa também antes de ontem no dia 23 nós tivemos uma cerimônia feita lá na linha de produção da IVECO onde o nosso comandante esteve presente e recebeu simbolicamente o Guarani de número 500 então o Guarani de número 500 além das 32 primeiras viaturas 4x4 LMVBR ou VBMT como nós estamos denominando a viatura então foi uma cerimônia onde além do comandante integrantes do alto comando do exército tiveram presentes um número simbólico de 500 e impactante interessante porque não são muitos países que tem um quantitativo de blindados de viaturas de transporte pessoal blindados de 500 viaturas então um grande feito para a nossa indústria de defesa que além da produtora do veículo como eu disse as outras todas que estão integradas isso é um fator positivo também para a indústria nacional e nós aqui elencamos algumas das possibilidades nós ainda temos dentro daquela ideia de chegar a um a pelo menos 90% de nacionalização nós ainda estamos tentando chegar nisso e tem vários itens que ainda podem ser aqui eu coloquei alguns mas desde o aço balístico pode ser produzido no Brasil que ainda é importado mas os próprios sistemas de armas sistemas de comando e controle baterias retrovisores outros componentes além do do suprimento dos itens que são de uso comum né de viaturas que muitos deles já estão em contato conosco com a própria empresa para para a produção e testes e a gente passar a adquirir mas existe grande possibilidade para a nossa indústria de defesa nós temos algumas empresas tem nos procurado tem procurado a própria produtora do veículo né a própria empresa produtora do veículo para as parcerias e elas são muito bem vindas e isso fomenta a nossa indústria como é um dos objetivos dos nossos programas estratégicos desde o ano passado até agora nós estamos fazendo então lá no estado maior do exército um rebalanceamento dos nossos programas do nosso de todo portfólio e nesse rebalanceamento entrou a fusão do subprograma forças blindadas com o programa Guarani e nós teremos nessa fusão a partir do ano que vem então como já disse aí o programa estratégico forças blindadas então unindo aquelas plataformas todas sobre rodas que já estão previstas já estavam previstas no programa Guarani então programa Guarani com aquela sobre lagarta do subprograma forças blindadas haja visto que as sobre rodas que estavam no subprograma elas já integravam o programa Guarani então o Guarani continua com todas aquelas previsões de plataformas de diversões nas duas subfamílias média e leve e acrescenta o sobre lagarta e teremos então a partir de janeiro de 2022 o programa forças blindadas substituindo então essas duas outras iniciativas que estão em vigor hoje bom e com isso nós pretendemos então continuar sendo os nossos o nosso programa um instrumento para a transformação da força terrestre né que é os nossos objetivos estratégicos e também um instrumento para o desenvolvimento do Brasil com a participação da nossa base industrial de defesa com essa com essa apresentação eu considero então encerrada a participação os como disse o grande aprendizado que nós tivemos com isso é que nós evoluímos em termos de gestão do processo dos nossos programas e também com a criação dessas normas nós imaginamos que a própria indústria tem melhores condições de apresentar os seus produtos entender as nossas necessidades e a forma como nós devemos fazer as nossas contratações atendendo tanto a nossa necessidade operacional as nossas capacidades militares atendendo os anseios da sociedade naquilo que nós temos que apresentar em termos de defesa e também a possibilidade da participação do setor de indústria para nos auxiliar nos apoiar no atingimento dos nossos objetivos muito obrigado vocês tem alguma pergunta ou tem alguma pergunta desculpe uma pergunta fica à disposição acho que ainda temos tempo sim bom dia bom dia general ramírez bom dia a todos meu nome é Henrique Henrique Lemos sou presidente da empresa Lasse uma empresa que desenvolve hardware eletrônico e eu fiquei particularmente curioso com as oportunidades que o senhor apresentou para a base industrial de defesa para poder participar do programa Guarani em particular em sistemas de comando a gente desenvolveu um computador tático e a gente fez até uma demonstração no obuseiro lá na artilharia na D3 com o general paixão e de certa forma eu acho que não chegou até o senhor esse comentário essa demonstração como que eu devo proceder formalmente para apresentar esse produto para o senhor bom esse processo na verdade para a aquisição ele já ocorreu existem algumas empresas que se apresentaram apresentaram seus produtos nós tivemos uma primeira empresa que não obteve sucesso no atendimento dos requisitos estamos avaliando a segunda agora e então para essa aquisição agora eu acredito que a não ser que nenhuma das empresas que se apresentaram obtenham sucesso mas com certeza o que nós fizemos agora em termos de contratação foi a nossa necessidade vamos dizer assim que estava faltando que faltava de material para atender as viaturas já produzidas agora essas aquisições vão continuar logicamente aí eu não tenho o conhecimento técnico para dizer se poderá ser um outro produto diferente porque nessa área tecnológica às vezes uma simples troca de um equipamento pode atender a necessidade mas isso normalmente são apresentados ao nosso departamento de ciência e tecnologia porque talvez não tenha chegado ao meu conhecimento porque na verdade nós somos o gestor do programa como um todo e temos vários participantes e o departamento de ciência e tecnologia é quem gerencia isso e a nossa diretoria de fabricação logo em seguida estará aqui apresentando o general Tales Villela que também conduz a equipe nós temos dentro da própria empresa uma comissão de absorção de tecnologia e transmissão de conhecimento que também participa dessa possibilidade de avaliar esses produtos mas a empresa precisa inicialmente apresentar o produto ao departamento de ciência e tecnologia por meio da diretoria de fabricação e aí lá se conduz para o melhor ou para um dos nossos centros de avaliação ou de testes e a empresa pode então participar do programa dessa forma eu acho que o caminho é esse mas em havendo necessidade o gerente do programa ele é na verdade um grande coordenador dos stakeholders então havendo podemos fazer até por intermédio do programa mas hoje pode aproveitar a presença do general Tales Villela aqui até e acertarmos isso ou a própria Desmen também a gente pode falar sobre isso ele vai ter em seguida uma apresentação mas ele pode falar pode falar agora João por favor bom dia a todos eu agradeço a oportunidade aqui de responder é só entrar em contato comigo depois a gente conversa e basicamente é o que o general falou nós teremos que fazer uma avaliação e discutir bastante para ver se ele atende aos requisitos que são já pré-definidos tá ok? bom se não não temos mais perguntas então obrigado mais uma vez